O Conselho Regional de Contabilidade do nosso estado desenvolve no seu planejamento eventos marcantes do interesse de toda a classe. O Metanoia registrou mais um momento da mais alta importância para a sociedade em geral. Esse evento traz essa interação entre a contabilidade e as entidades desportivas, aproveita para mostrar a importância da contabilidade para essas organizações, por meio inclusive de uma norma editada pelo Conselho Federal de Contabilidade que trata do tema entidades desportivas. A marca dessa Copa, o Conselho Regional de Contabilidade, o Conselho Federal, marcando um grande gol em poder participar deste evento, este magno evento. Então eu particularmente como torcedor, como conselheiro, como contador, como baiano, fico muito feliz de estar presente aqui neste momento marcando esse gol. Sucesso total, maravilhoso, assunto discutido, talk show, depois o fechamento com o Thiago, Mastroianni e a interação com o público. Isso mostra que o conteúdo abordado, os temas contábeis, o mundo do futebol, a ação, os legados da Copa, que trazido pelo secretário da Copa, Ney Campelo, foi muito importante você ver o aquecimento do público, da plateia, que a gente levaria até quase 10 horas, meia-noite aqui discutir. Então foi um evento de sucesso, um evento até que já está se pedindo, que se repita a cada ano. O CRCBA promove eventos da mais alta significância para os contabilistas do nosso estado.